E aí, seu Zé Brindas, seu Zé Brindas, beleza? E aí, galera? Não, ninguém quer saber de você, não. Os caras do lixo e vão destruir todo mundo. Vamos definir aí, galera, quem vai ser o outro semifinalista, né? Já temos o Brasil, que é o Bolívia, já temos a Alemanha, já temos a Inglaterra e agora vai ser Itália ou Espanha. Lembrando que vai ter uma semifinal aí, Aladinho, Bolívia, né? Vai? É, porque... Dois ou um. Não, ué. Vai ter desiguar. Ué, tem que ser. Porque o Yagin também daí. Vamos ver aí, galera. Na Champions League eu ganhei, né? É. Eu tô bem no bolso do produtor mesmo, então uns quatro desafios no bolso do produtor. Vamos ver se hoje sai essa Zica aí. É isso aí, vamos pro desafio, vai. Acabou. Acabou, acabou. Vai. Seis toques. Desafio de um toque. Um toque? Dois toques. Um contra um. Um contra um. Galera, agora vamos começar esse desafio, mano. Vamos ver, galera. Produtor, partiu, bateu. Só a chinela ali, hein? Ah, filha! Ah! Tava na frente de chinela, hein? Não passou, não passou. Produtor, partiu, bateu! Produtor, partiu, bateu! Produtor, partiu, bateu! Chuta aqui, Nibim! Produtor, credo! Batiu de canela. Era isso que eu queria? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Um a zero pra Espanha. Vamos ver aí. Nossa! Rafinha. Partiu, bateu! Isso, o que você está achando desse desafio? É, galera. Tá difícil, ó. Pegar um adversário duro aí. Olha lá, gente. Tietinha. Ó. Olha lá, gente, ó. Quer mostrar todo o seu físico. Rafael. Bateu pra fora. Vai cair lá de novo. Não caiu. É, galera. Tô achando que no desafio dele eu vou perder, hein? Vai ter o meu, né? Rafael Castor partiu, bateu! Não gravou, ó. Só não pode furar a bola, hein? Não gravou. Não gravou? Não gravou? Eu fiz gravar de novo. Parou. Amor, você está arrumando, mano? Tem dó, gravou, caralho. Ah, gravou? Achei que não fiz gravar, bicho. Foi esse aí. Ô, vai em parte de mim, hein? Perdeu um gol desse aí. Não, por não terá. Agora eu voltei aqui pra narração aqui. Que golaço, hein, Castor? Vamos aí, um a um, hein? Um a um, hein, cara? Concentração. No último minuto do primeiro tempo. Ô, Tomás. Vamos gravar, pô? Agora. Castor, começa nos dois toques, hein? Dominou, Castor bateu. Gol. Ô, mas também, ó, tá um metro aí, pô. Não, vai anular esse gol aí. Ô, vai anular esse gol aí. Vai anular esse gol aí. Não, ô, louco. Ó, não, vou bater também um metro da frente também. Vou bater um metro da frente também. Vai valer esse gol? Lógico que é. O teu valeu lá. Ô, câmera. Ô, com quem é mesmo? Ô, editor, coloca o primeiro gol dele lá. O primeiro lá. Não, fechou então, ó. Tomás, atenção aí, hein? Ô, Tomás. Ô, o que que é isso aí? Você tá de enfeite aí? Você tá de enfeite aí? Você tá de brincadeira, ô, seu frangueiro? Agora. Quase, hein, cara? Quase que é, mete lá na gaveta de novo. Agora, última chance do Castor. Última chance dele. Não, é a última. Fei dois gols aí. Foi dois pra fora? Não, é três mesmo. Vai. Agora. Dominou o Castor, bateu. Nossa, cara, de novo ele quase busca o Paraná. Vamos aí, três a um pra mim. É nóis tudo. Vamos lá, galera. Primeira tentativa do produtor. Quase guardou, hein? Oh, my God. Que golaço, meu Deus. Três a dois. Quem te me dá, eu? Quem te me dá, eu, galera. Vamos lá, terceira oportunidade. Cagou. Morreu. Morreu. Vamos lá, última oportunidade, hein? Produtor tá no pique lá. Vamos ver, hein, galera. Três a dois pra mim. Pra eu. Vamos lá. Última oportunidade, galera. Vamos lá, vai empatar. Vamos lá, vai empatar. Nossa, cara. É, galera. Eu empatei no ponto forte dele e ganhei no meu ponto forte. Vamos pro um contra um, que é o ponto máximo dele. Acabou? Produtor. Lá vai. Trimou, cortou pra esquerda. Outro, cortou pro lado. É ridículo. É clássico que é mais gordo. Nossa senhora. Não foi nada. Não. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Para, para. Perdeu o vara. Para isso, para não escorregar. Cara, meu dedo pegou bem na terra, cara. É o vara. Cadê o vara? Ô, a bonra. Parar na rapinha. Rapinha. Rapinha, cortou pro lado. Pô, bate. Nossa, deitou. Ué, eu também. Deitou. Deitou. Deitou e rolou. Corre do torno. Ridículo. 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 Corre do torno. Ridículo. Qual é que ele produtor de zebrinha? É. Eu vou ser de torno mesmo. Vamos lá ver se vai, você. Está listrada. A mesma cor que a Rosana, do vestido que você não compõe na Marisa. É. Então, o doutor. Vai penteando a bola. Só pentear a bola. Então, o papo é pesado. Deixa, rapaz. Pode ir. Tem que dar um sapãozinho. Deixa, ele vai tirar. Tá, o doutor só em seba. Quarta, três. Quarta, três. O jogo. Quarta, três. Acabou. Quer? Acabou. Se eu fizer, acabou, galera. Vem, vem fazer então, velho. Vem, corta pra cima. Vamos lá. A direita é tchau. Guarda lá. Vou pegar pra cama. Não. Eu ia ver se é o último agora. O produtor só pentear a bola. Que tipo. Abaixa. Se eu fizer agora, acabou, tá? Então, fala essa coisa. Se não fizer, acabou. Se não fizer, tchau. Se não fizer, acabou. Não, vai no balanço, cara. Não driblou. Se você quiser, pode bater. Acabou. Produtor ridículo. Venceu de ser bestado. Eliminado. Presta, mano. Galera. Só ele com a câmera aí, ó. Mete a câmera na cara dele, velho. Ganhei. Põe a câmera na cara dele aí, ó. Perdeu. Perdeu. Tava na hora, né? Vai pai da vida. Quatro derrotas seguidas, galera. Perdi o dedo. Enfim. Saí do bolso do produtor. Aqui, ó. Vai. Ah, tá diferente? É, ó. Agora tá filmando você. Não, velho. Tava filmando. Enfim, galera. Saí do bolso do produtor. Alívio aí, ó. Sai macumba. É nóis. Vamos pra semifinal aí, hein? Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal